Ao escolher a carreira de engenheira, a gente encontra um pouco de preconceito. Uma mulher ser engenheira não é natural. O maior desafio de uma mulher é ser reconhecida profissionalmente. Quando eu escolhi ser engenheira, foi um pouquinho diferente para algumas pessoas. As principais características que uma mulher deve ter no mercado de trabalho é o profissionalismo e a excelência no que ela faz. Quando a gente faz algo com amor, a entrega sempre é muito boa. Entregar um trabalho com excelência é um grande fator de inspiração profissional para que mais mulheres sejam reconhecidas no mercado de trabalho. O segredo de conseguir conciliar todos os papéis de uma mulher profissional, mãe, esposa, é fazer tudo com muito amor. A principal lição que eu aprendi ao longo da minha carreira é a importância da dedicação e do trabalho em equipe. Trabalhar junto com pessoas e desenvolver o resultado junto com elas é o melhor resultado que você pode esperar. Tenho muito orgulho de trabalhar na Bridgestone. Durante os 15 anos de trabalho na minha trajetória profissional, eu tenho sido reconhecida e consigo demonstrar o quanto uma mulher pode ajudar a alcançar os resultados de uma companhia. Uma pessoa que me inspirou muito na minha vida inteira foi o meu pai, por ser um homem que respeita as mulheres e deu espaço para que a gente pudesse escolher a nossa carreira e nos desenvolver.